Bem, você esperava um bom filme? Eu não sei, cara, da onde você tirou isso. Então, 50 Tons Mais Escuros, que é baseado na continuação de um livro que era uma fanfic, onde temos Christian Grey, um cara rico pra caralho, que tem um fetiche meio maluco, que existe, é um fetiche, é interessante, não é o problema do filme e do anterior, na verdade. Tem a Anastácia, que ela é basicamente uma mulher que ama um cara rico. É por causa do dinheiro. É por causa do dinheiro. Não é porque há o amor e ela vai sendo conquistada na dinheiro. Provei a mais B, que era dinheiro. Não. Não, é por causa do sentimento e daquela coisa erótica do ladinho. Aqui nós temos a continuação disso, onde temos Christian Grey, que se tornou um cara completamente maluco, que chegou um ponto em que, bem, o dinheiro eu acho que não vale muito a pena não. Mas a Anastácia é colocada de novo nesse mundo de luxúria e prazer. É basicamente o soft porn, um pouquinho mais agressivo ali. Ela tem que confrontar o passado do Christian com essa mulher que é meio maluca. Que simplesmente, quando ela aparece, não significa muita coisa. Ela aparece umas três, quatro vezes no filme. Três vezes, se não me engano. Mas, no final, não serve pra nada se ela não aparecesse no filme. Talvez não impactaria quase nenhuma coisa. É inútil. Agora, pontos positivos do filme. O ponto positivo do filme é que, caso você gostou do primeiro filme, eu duvido muito que você não venha a apreciar esse daqui. Porque é o primeiro filme, não o melhor, mas tem aquelas coisas que são provocantes e eróticas. Veja, a mulher sendo danada pelo poder do dinheiro. Se fosse, tipo, um cara mais ou menos, um pouquinho classe alta. Classe alta. E fosse em outro tipo de filme, ah, meu Deus, ele é tão estranho. É porque ele é bonito e ele é rico. É isso. Por isso que funciona esse filme. Não funciona, na verdade. A história, ela não é confusa, mas é porque ela tem vários elementos ao decorrer do filme que não pagam em nada. Entendeu? É, tipo, acontece, mas depois não evolui pra alguma coisa. Simplesmente corta e... Ok. O filme, no geral, é o namoro dos dois. E pronto. Você, logicamente, introduz novos personagens pra poder dar aquela apimentada no relacionamento, pra poder dar aquele negócio de dúvida. Não funciona. Não, não. Mas, eu duvido muito que as pessoas gostarem do primeiro filme e não gostem desses. Tem até uma hashtag no Twitter quando eu sair de casa. Então, se tem uma hashtag, provavelmente é bem famoso. Talvez. Eu não sei. E aí, vale a pena assistir 50 Tons Mais Escuros? Caso você tenha gostado do primeiro filme, pode lá, véi. Assista. Eu duvido muito que isso vai decepcionar você. Não tô dizendo que seu gosto de filme é uma porcaria, mas é porque você gosta de coisas diferentes. É só isso. Entendeu? Mas o filme é ruim, cara. Ah, você tem que admitir isso, que o filme é bem ruim. Certo. Por favor. Admito. Agora, uma coisa bastante interessante aqui. Tem Lego Batman. Esse sim é foda. Tá aqui em um desses vídeos. Clica lá. Vai assistir Lego Batman. Por favor, vai assistir Lego Batman. Porque é muito melhor do que essa porcaria aqui. Eu não tô dizendo que o seu gosto de filme é uma merda. Mas é ruim, cara. Então, vai assistir Lego Batman. Lego Batman é melhor.